Olá, tudo bem? Olha, enquanto o Lula continua fracassando em seus comícios, que tem por finalidade falar mentiras e fazer ameaças? Olha isso, cara. O Lula aqui no Largo da Carioca, uma aglomeração de mais ou menos umas 200 pessoas. Acabei de passar no meio disso aí. Tudo mortadela, tudo bebendo cerveja ali ao lado da banca. Acabei de passar, saindo do metrô, Acabei de passar pra ouvir essa multidão de... Tem o quê? 200 pessoas? Vamos ver. Parando o Rio de Janeiro, ó. Que nós vamos ter que regulamentar os meios de comunicação nesse país. Jair Bolsonaro vem a todo vapor sendo ovacionado por onde quer que passe, inclusive no Nordeste, onde outrora era território sagrado de Lula. Vinde graça! 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 Vinde graça e Eli huracassando a Garianoche não tem Volcadala... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL